Em meio ao abandono e a ruínas, 27 famílias ainda permanecem morando no Pinheiro. 27, tá? Bairro atingido pelo afundamento do solo, causado pela atividade de mineração da Braskem. Eles decidiram ficar por lá por achar injusto o valor da idenização. Gente, são relatos tristes que escancaram marcas profundas de pessoas que tiveram as vidas modificadas por uma tragédia ambiental e social. A reportagem de Maria Maciel e Vazio Soares, a gente acompanha agora. Temos 50 anos que moro aqui, então é toda uma história de vida que foi construída, né? E essa história foi exatamente terminada com esse crime ambiental cometido pela Braskem. Eu vou sair com a miséria que ele está oferecendo? Não, eu quero o valor justo. Há 10 anos o Jorge mora nesta casa. Mas no bairro do Pinheiro já se vão 17 anos. Em cada cômodo, a história de uma vida com inúmeras lembranças. Ao contrário de milhares de moradores que tiveram as casas condenadas por conta das rachaduras provocadas pela Braskem, Jorge não desocupou o imóvel. A família quer sair, mas o impasse em relação ao valor da indenização impede que isso aconteça. Porque o valor que a Braskem coloca de indenização, que ela entende, ela acha que deve pagar, é um valor insignificativo. É um valor muito baixo. Então, você com valor baixo, você não tem onde comprar hoje um terreno. O que ela quer pagar para nós, não dá para a gente comprar um terreno. Então, não adianta você sair de uma casa que você não paga aluguel, para você ir para uma casa que você vai morar de aluguel a vida toda. Então, eu não concordo. As famílias aqui também não concordam. Concordam sim. Já que ela é a dona, já que ela manda, vamos fazer uma coisa simples. O que é o simples? As 27 famílias fazem uma reunião com quem quer tomar de conta do bairro de vez e pagam para a gente um valor justo e vamos embora. E ela faz do bairro o que ela quer. Jorge diz que foram várias reuniões e nenhum acordo. A pressão é grande para que deixem o local, mas ele segue resistindo. Às vezes falta energia, 70% da energia falta, os postes escuros. Muitas vezes falta água, a internet aqui é colar, some. Tudo isso é pressão. Ao todo, são 27 famílias que ainda permanecem no bairro do Pinheiro. São residências que ficaram isoladas em meio aos escombros e imóveis desocupados. Morador há mais de 50 anos no bairro do Pinheiro, seu Cássio também se recusa a sair. A primeira proposta da Braskem era um valor que dava para comprar um terreno. Aí eles alteraram. Agora dá para comprar o terreno e construir as paredes. Mas a gente não mora em uma casa. Minha casa tem um acabamento de primeira e tal. E eu quero morar em uma casa equivalente. Então, ela falta colocar exatamente o valor equivalente a esse acabamento. Um outro ponto é que essa indenização é pelo dano que ela causou. Um ato ilícito, um ilícito ambiental que ela proporcionou. Isso não é o suficiente para ela se apropriar da propriedade aqui do imóvel. Isso é um outro valor que ela tem que, caso ela queira ser proprietária do imóvel, ela queira assumir isso. Porque senão, aqui, a indenização por um ato ilícito é como se fosse uma penalidade. Aí ela não está tendo penalidade nenhuma, porque ela está trocando a indenização pela propriedade do imóvel. Que ela, no futuro, tá certo? Quando ela tapar os poços e tal, pode utilizar isso para benefício próprio, como a construção de um grande loteamento. Isso aqui é uma área nobre da cidade. E ela pode recuperar tudo o que ela tem gasto até agora. O comerciante Nijauro tem uma padaria no bairro e também decidiu ficar, porque não tem para onde ir e nem dinheiro para recomeçar. Perdi toda a minha clientela. Aqui eu perdi um faturamento de mais ou menos de um milhão de reais durante esses quatro anos, que eles não querem pagar. Perdi os aluguéis de quatro lojinhas aqui, de quatro anos, que eles não querem pagar. Então, como é que eu vou sair? Eu vou sair com a miséria que ele está oferecendo? Não. Eu quero o valor justo. A padaria era do pai de Nijauro e foi erguida com muito sacrifício. Isso aqui, a gente... Isso aqui não foi roubado. Foi construído com o maior sacrifício do meu pai e da família, né? A gente teve que vender carro, vender terreno para construir isso aqui por etapa. A gente nem construiu o prédio todo completo. A gente foi construindo por etapa, né? A gente veio de baixo, né? E foi construindo o nosso patrimônio aos poucos. Gente, é muito séria essa história, não é de agora que a gente fala desse problema aqui. A gente entende todos os lados dessa história. Não é fácil. Esse rapaz chegou aí ainda jovem. Começou com o pai dele a história. O outro não quer sair porque reclama do valor, que é baixo. O outro falou da pressão, que vai e não vai. Falta energia, apagam a luz uma hora para a outra. Outra vez, eles que chegam para pegar a internet e lá não tem. E ele acha que isso é uma forma proposital de dizer, bora, está na hora de correr e ir embora. E eles não têm nada a ver com essa história aí. Aliás, tem, porque começaram suas vidas aí e continuam suas vidas aí. São as últimas 27 famílias resistentes a essas propostas feitas até agora pela Braskem. E por falar em Braskem, agora tem a resposta dela. Segundo a Braskem, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação tem previsão de término em dezembro agora, de 2022, conforme termo assinado com os Ministérios Públicos Federal, Estadual e Defensorias Públicas da União e do Estado de Alagoas. Para os casos em que a proposta apresentada pela Braskem não for aceita, é possível pleitear diretamente ao juízo que homologou o acordo, que realize perícia e analise o valor da indenização. Já a desocupação dos imóveis, localizados nas áreas identificadas como de risco, foi determinada pela defesa civil, por questões de segurança. E claro, né gente? Vamos continuar acompanhando essa história tão grave, tão séria, que mexe com a vida não só de quem mora lá, mexe com a vida de todos nós maçalenses. Porque é a maior tragédia social e ambiental que a gente viveu nos últimos anos, nos últimos tempos por aqui. E aí E aí